Fique bem atento Quando estamos tristes Temos que encontrar um coração Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante ganhada E já, já, já Não se compra um sorriso nem se vende o amor Não há como pagar, é muito caro o coração Aqui só te ensinam, tudo tem que se pagar Mais um meu sorriso Mais um meu sorriso Ninguém vai poder comprar Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante ganhada E já, já, já Não te dói mais nada? Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer Você quer? E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante ganhada E já, 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 já Não te dói mais nada?